Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido. Só temo uma coisa, não ser digno de meus sofrimentos. Errar do seu jeito é melhor do que acertar do outro. O que é inferno? Sustento que é o sofrimento de não poder amar. O mistério da existência humana não está apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. Dar um novo passo, pronunciar uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. Pode-se ser sincero e ainda ser estúpido. Acho que o diabo não existe, mas o homem o criou, ele o criou a sua imagem e semelhança. Se quiser ser respeitado pelos outros, o melhor é respeitar a si mesmo. Quando a razão falha, o diabo ajuda. Para vencer o mundo inteiro, vence a ti mesmo. Sem Deus todas as coisas são permitidas. Leia e-book grátis. Notas do subterrâneo. Dostoiévski. E aí 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 E aí